Olá, nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês acerca de um tema bem interessante, a condenação criminal e a perda do cargo. Quais são as consequências de uma condenação criminal apenas superior a dois anos, aplicáveis aos militares? São as mesmas para os praças e para os oficiais? A principal consequência é a aplicação da pena acessória da perda do cargo e a sua aplicabilidade será diversa se o condenado for praça ou oficial. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 447-859 do Mato Grosso do Sul, julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria ficou sob a responsabilidade do ministro Marco Aurélio, e este julgado pode ser conferido pela leitura do informativo 786, se um praça, seja soldado, cabo, for condenado por crime militar com pena superior a dois anos, ele receberá como pena acessória a sua exclusão das fileiras das Forças Armadas, mesmo que não tenha sido instaurado um processo específico para decidir acerca desta perda. E isto ocorre porque esta pena acessória da condenação criminal pode ser aplicada ao praça. Este tratamento, ele pode ser conferido também aos oficiais? A resposta é negativa. Com relação aos oficiais, é necessário a instauração de um processo específico para que lhe seja imposta a pena da perda do cargo e da patente, conforme estabelece o artigo 142, parágrafo 3º, incisos 6 e 7º da Constituição Federal. Portanto, para que ocorra a perda do posto e da patente do oficial condenado a pena superior a dois anos, é necessário que ele seja submetido, além do processo criminal, há um novo julgamento que deverá ser realizado perante o Tribunal de Justiça Militar, nos três estados da federação em que existem, que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ou perante os tribunais de justiça locais, esse processo de caráter permanente apenas para decidir acerca desta perda.